Então nós temos aqui dois exercícios na realidade para a gente começar a aula de hoje, que fala o seguinte, o ferrocianeto de ferro 3 foi um dos primeiros compostos de coordenação descrito na história. Trata-se de um pigmento azul muito usado em indústrias de tintas alemãs. Sabendo que a fórmula química deste composto é Fe4, então aqui vocês têm a fórmula do ferrocianeto de ferro 3, e aí nós temos alguns itens aqui. Quais os tipos de ligações químicas que existem nesse composto? Qual o número de oxidação dos íons de ferro nesse composto? Então, sabendo que os compostos de ferro 2 são verdes e ferro 3 são castanho avermelhado, explique porque o ferrocianeto de ferro 3 é azul, o número de coordenação e também a geometria. E depois nós temos o exercício 2. Então vamos analisar aqui parte a parte, nem vou ler o enunciado ainda do segundo exercício, para que a gente possa se concentrar nesse primeiro item aqui. Então esse exercício, na realidade, ele está pedindo o que? Nós temos, ele está se referindo ao ferrocianeto de ferro 3, e ele pede os tipos de ligação que existem nesse composto. Então nós temos aqui a estrutura dessa substância, tá legal? E aqui no centro nós temos o ferro que está coordenado, ok? Então nós temos o ferro realizando ligações coordenadas com o íon cianeto, que é o SCN. Então esse íon aqui, SCN, na realidade, ele é um íon que contém pares de elétrons livres. Então o que nós precisamos para ter um composto de coordenação? Um metal do bloco DOF, tudo bem? Que são elementos com alta carga nuclear positiva e um raio atômico relativamente pequeno, tá legal? E além disso, nós precisamos de uma espécie que contenha pares de elétrons livres. Então nesse caso, o cianeto, ele está atuando como um ligante, que é a espécie que contém pares de elétrons livres. Então o que significa? Esse cátion de ferro que está no centro, ele tem uma alta carga nuclear positiva e ele começa a atrair espécies químicas que contém pares de elétrons livres, ok? Então esse tipo de ligação, que é uma ligação que ocorre um compartilhamento de elétrons para um elemento que tem orbital vazio, é denominada ligação coordenada. Então na realidade, a ligação que existe entre o ferro, entre o ânion dessa espécie, porque nós temos um cátion, ok? E nós temos um ânion, tá legal? O ânion que compõe essa espécie, que é toda essa esfera de coordenação que vocês estão vendo aqui, tá bom? Toda essa esfera de coordenação, o ânion que compõe essa espécie na realidade, ele é mantido por meio de ligações coordenadas. Então a ligação entre o ferro 2, que está no centro, e os grupos cianetos é uma ligação do tipo coordenada que ocorre por meio do compartilhamento de pares de elétrons, tá bom? E aí nós temos também a ocorrência de ligações iônicas. E por que ligação iônica? Se vocês observarem, nós temos um ânion, esse ânion é formado pelo ferro 2 no centro e os cianetos em volta, ok? E aí nós formamos o ânion ferrocianeto, que é essa espécie aqui com carga menos 4. A ligação entre esse ânion e esse cátion de ferro 3 é uma ligação de caráter iônico, ok? Então nós temos a ligação coordenada que compõe o ânion, então o ânion ele tem uma estrutura de coordenação, mas é uma espécie química que tem carga e essa espécie vai se ligar com o ferro 3 por meio de uma ligação iônica, ok? Qual o número de oxidação do ferro nesse composto? Então vamos lá. Estou vendo aqui no chat o pessoal entrando, né? Edson, boa noite. Laís, Edivaldo, tá bom? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí, fiquem à vontade em estar perguntando e em estar participando, tá legal? Então nós estamos fazendo aqui a correção do exercício da semana passada, ainda não começamos a tratar do assunto da live de hoje, tá bom? Então, o item B, a pergunta é o número de oxidação dos íons de ferro nesse composto, tá legal? Se nós analisarmos o ânion, pessoal, nós temos o grupo CN, que é o cianeto, tá? O cianeto, ele tem carga menos 1, essa é a carga do ânion, tá? E aí o que que acontece? Não é uma espécie neutra, ele é um ânion. Nós temos 6 grupos cianeto ao redor do ferro, certo? Esses 6 grupos cianeto vão totalizar uma carga de menos 6, ok? A carga do ânion como um todo, porque essa aqui é a representação da fórmula, ok? Da estrutura, então Fe4, FeCN6, 3. Então, o que que significa na realidade? A carga do ânion ferrocianeto é menos 4, por isso que nós temos 4 cátions aqui que tá ligado, ok? Então, se a carga total é menos 4, a somatória dos ânions dentro da esfera de coordenação é menos 6, ok? Então, a carga dos ânions mais a carga do ferro que está no centro, tudo isso totaliza menos 4. Então, isso significa que o ferro que está aqui no centro é o ferro 2, ok? Então, o número de oxidação do ferro que compõe a esfera de coordenação, ok? É o ferro 2, e além disso, nós temos também o outro ferro que tá ligado por meio de uma ligação iônica com o ânion, né? Que representa o cátion aqui da estrutura. Então, esse ferro na realidade ele é o ferro 3, como que eu sei que ele é o ferro 3, né? Por conta de na estrutura nós temos 3 ânions que estão ligados, né? Então, esse 3, na realidade, é proveniente da carga do ferro, ok? Se fosse o ferro 2, na realidade, a estrutura seria diferente, tá legal? Se fosse o ferro 2, nós não teríamos 3 ânions, né? Como nós temos o ferro 4, ok? Ou, perdão, como o nosso ânion, né? O ferro cianete tem carga 4 menos, tá? E nós temos, se nós tivéssemos o ferro 2 aqui, né, como cátion, na realidade, nós teríamos 2 cátions para cada ânion, né? Lembrando que a somatória das cargas positivas e negativas na ligação iônica tem que ser igual. Então, o ferro que está no centro da esfera de coordenação é o ferro 2, e o ferro que está fora da esfera de coordenação é o ferro 3, ok? Sabendo que os compostos de ferro 2 são verdes e os compostos de ferro 3, castanho avermelhado, explique por que o ferro cianeto de ferro 3 é azul. Por que esse composto, na realidade, ele é azul, pessoal? Para que nós tenhamos uma espécie que tenha cor, que apresente cor, essa espécie precisa ter um metal do bloco DOF que apresenta subníveis semi-preenchidos, ok? Então, por exemplo, o ferro é uma espécie propícia a apresentar compostos coloridos, porque nós temos aí a configuração 3D6 para o ferro. Então, o subnível D está semi-preenchido, isso permite com que ocorra transições entre os elétrons dentro dos orbitais do subnível D, ok? E essas transições ocorrem por meio da absorção da própria luz branca, tá legal? Então, o que acontece aqui? Essa substância, que é um composto de coordenação, na realidade, ela não apresenta nem cores características do ferro 2 e nem cores características de compostos do ferro 3. Porque, na realidade, nós temos o ferro nos dois estados de oxidação nessa espécie. Então, o que está acontecendo? Qual que é o cátion de ferro que apresenta mais elétrons? É o ferro 2, então o ferro 2 tem mais elétrons que o ferro 3. O que acontece? Esse elétron do ferro 2, ele migra, ok? Ele é promovido para o ferro 3. E para que isso aconteça, ele precisa, na realidade, absorver, lógico, a energia luminosa, mas isso só é possível por conta dos ligantes. Então, quem que é o ligante? É o cianeto. Então, os grupos cianetos, eles atuam como pontes que permitem a transferência do elétron. Então, o elétron, aqui do ferro 2, ele migra para o ferro 3, tudo bem? E isso acontece como? Por meio da ponte, por meio do cianeto que atua como uma ponte, ok? Nós chamamos isso de transição intervalência. Então, o elétron, ele migra de um estado de oxidação do ferro para um outro ferro que está em um estado de oxidação diferente. Então, migra de um átomo de ferro para o outro. E isso só é possível por conta do ligante que atua como uma ponte. E isso vai refletir na cor, porque para que ele absorva, para que essa transição aconteça, ele precisa absorver energia. Essa energia vem da própria luz, da própria luz branca. E quando ele retorna para o seu estado inicial, ele devolve essa energia e nós enxergamos isso na forma das cores. Tá legal? Qual o número de coordenação do ferro nesse composto? Então, se nós observarmos, nós temos seis ligantes ao redor do cátion central. Portanto, o número de oxidação é seis. O número de coordenação, perdão, é seis. Então, o número de coordenação é o número de ligantes ao redor do cátion central. Tá legal? De a geometria do íon ferroceneto. Nós vamos falar hoje um pouquinho das geometrias, tá? Mas só para vocês irem se situando. Sempre que nós temos seis ligantes, se nós compararmos isso com uma molécula convencional, né? Uma molécula formada apenas por ligações equivalentes, sempre que nós temos seis ligantes em uma molécula simples, nós teríamos uma geometria octaédrica, tá? Então, aqui o princípio é exatamente o mesmo, só que nós vamos considerar agora cada ligante, ok? E comparado a uma molécula convencional, cada ligante é como se fosse um par de elétrons atuante numa ligação covalente. Então, se nós temos seis ligantes, nós vamos ter uma geometria octaédrica. Da mesma forma, se eu tivesse uma molécula simples fazendo seis ligações covalentes, eu também teria uma geometria octaédrica, né? Baseado na teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem estar postando aí sem nenhum problema, tá? E o item dois, né? O exercício dois. O exercício dois, ele diz o seguinte. Quando nós reagimos nitrato de prata com cloreto, tá bom? Nós temos a formação de um precipitado branco, que é o cloreto de prata. É um teste bem comum em química analítica qualitativa para a identificação de cloreto, por exemplo, né? Cloreto precipita facilmente com prata, formando um precipitado branco. Entretanto, essa precipitação, ela não ocorre se nós tivermos amônia no meio. Então, se no meio reacional nós tivermos uma solução de amônia, a precipitação não acontece. Nós não conseguimos precipitar o cloreto na forma de cloreto de prata. E por que que isso acontece, tá? Isso é muito utilizado, eu coloquei esse exercício até mesmo para mostrar um pouquinho dessa aplicação. Mas a química de coordenação, ela também apresenta aplicações na química analítica, tá? Um dos testes analíticos qualitativos para nós identificarmos a presença de cloreto é a precipitação com prata. Só que não é só o cloreto que precipita com prata, né? Nós também, brometos e odetos também precipitam com prata. Mas é um teste bastante característico do cloreto que permite diferenciar dos outros aletos. E o que que acontece na realidade, né? Quando nós temos amônia, então veja bem, o que que é a prata? A prata é um metral de transição. A prata é um metal do bloco D. Então, se ela é um metal do bloco D, ela pode formar compostos de coordenação, ok? Então, nós temos a prata na sua forma catiônica. E se no meio eu tiver amônia, amônia tem pares de elétrons livres, ok? E, consequentemente, a amônia, na realidade, ela pode formar complexos, né? Compostos de coordenação com os íons de prata. E é exatamente isso que acontece. Então, nós temos a prata na presença de amônia, nós formamos esse complexo aqui, ok? Com duas moléculas de amônia fazendo ligações coordenadas com a prata. E isso faz com que a prata fique dispersa na solução e não precipite com cloreto. Então, é uma forma da precipitação não acontecer. É utilizar uma solução de prata, porque na realidade forma um complexo. Tá legal? E aqui vocês podem ver a estrutura da amônia, né? Então, a amônia tem um par de elétrons livres. Se ela tem um par de elétrons livres, ela atua como um ligante. Então, essa reação, ela é interessante, porque ela tem uma aplicação bastante utilizada, vamos dizer, dentro da química analítica. Então, as coisas começam a se associar, né? As ferramentas, a gente vai aprendendo uma coisinha aqui e ali e tudo isso vai se organizando de modo que a gente consiga enxergar e aplicar isso em coisas diferentes. Tá legal? Tá legal?